Tá gravando, tá? Bem, na aula passada a gente fez os vãos das esquadrias, certo? A gente usou o comando trim para cortar, tá certo? E hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as portas e janelas, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona? A gente vai considerar da seguinte forma. Vamos fazer primeiro as portas, ok? E depois as janelas, tá? Se vocês repararem aqui na planta, eu vou dar um zoom aqui no PDF. Vocês podem ver que tem um detalhe da guarnição, tá vendo aqui? Que seria a parte de madeira, tá ok? O que eu vou fazer? Eu não vou desenhar essa parte aqui da guarnição, tá? Por que eu não costumo desenhar isso daqui? Porque quando você imprime, a espessura da linha, ela estoura. Então, você não consegue ver muito bem isso daqui, tá? Esse tipo de detalhe, é ideal você fazer, como o próprio nome diz, numa planta de detalhamento, tá? Quando você vai fazer os detalhes das esquadrias, por exemplo, uma escalão para 20, uma escalão para 25, aí você detalha dessa forma aqui, tá? Eu na planta, quando é escalão para 50 ou para 100, eu costumo fazer só a folha da porta e o arco, tá? Tá? Indicando o sentido de abertura. Eu não faço o batente, tá bom? Porque eu acho que não... eu tento simplificar, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou fazer a porta, tá? Então, vamos começar aqui pela... lembrando, né? Toda planta tem que ter a tabelinha de esquadrinhas, né? Ou a tabela de aberturas, ou vãos, tá bom? Então, toda planta é identificada pela letra P, porta, J, janela, tá ok? E aqui você tem as medidas. Lembrando que a primeira medida é sempre o comprimento, e a segunda medida é sempre a altura, certo? Geralmente, as portas sempre vão ter 2 e 10, né? Seria o vão da porta, tá? E as janelas vão variar, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os comandos que nós usamos para fazer a porta-janela, né? A gente vai usar o comando círculo, o comando trim e o comando linha, tá? O círculo é para cortar o sentido de abertura, tá? Daria para fazer com arco? Também dá para fazer com arco. Só que eu não gosto de usar o arco, porque eu achei ele um pouco mais trabalhoso. Eu acho mais fácil desenhar o círculo e cortar, tá? Então, nessa aula a gente vai ver isso, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o desenho, tá bom? Vou maximizar ele. E para facilitar aqui minha vida, o que eu vou fazer? Para deixar o card aqui maior, eu vou pegar aqui a planta de... A planta aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta de captura, tá? Para quem não conhece a ferramenta de captura, ela permite fazer uma imagem aqui da tela, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar aqui um pouco. Assim. Aí você pega aqui o novo, ó. Faz um retângulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pegando a... Pegando aqui a planta, tá bom? Não copiar, tá? Uma imagem. Você pode salvar aqui se você quiser, ó. Clicar aqui no disquete. Você consegue salvar a imagem, tá? Só que aqui no caso dá para colar no card. O card permite você colar a imagem, tá? Então, é só você dar um ctrl V. Tá bom? Então, ele já... Olha que legal. Ele já coloca aqui a planta, tá? Lembrando que aqui não está na escala, tá? Está num tamanho desproporcional. Parece que está no mesmo tamanho, mas não está, né? Dá para ver que está um pouquinho maior, tá bom? Mas é só para não ficar dividindo a tela, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Eu não estou trabalhando com layer ainda, com camada, tá? A gente vai fazer isso na próxima aula. Eu estou trabalhando, por enquanto, tudo no layer zero, tá? Então, para separar visualmente, eu vou colocar uma cor amarela, tá bom? As janelas e as portas. Na próxima aula, a gente vai criar as camadas. Aí, a gente coloca nas cores corretas, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, por exemplo, pela... A gente pode ver que a porta aqui, né? É uma porta que abre para os dois lados, né? Tanto para dentro como para fora, né? É uma porta que também tem a função de insolação e de aeração, tá? Então, vamos começar por ela aqui, ó. Então, P3, né? Então, a P3 está falando o seguinte, ó. Quanto que tem de largura P3, né? P3 tem, ó, 1 em 20, tá? Então, 1 em 20. Então, o que eu vou fazer? É o seguinte, ó. Eu vou fazer o comando line, tá bom? E aí, eu vou desenhar metade para cada lado. Então, se aqui tem 1 em 20, eu vou desenhar ponto 60, tá? Partindo para cá, ó. Ah, lembrando, né? Como é que eu peguei a linha exatamente aqui na quina da parede? A gente tem que usar o que a gente chama de pontos de precisão, né? Relembrando, o que são os pontos de precisão? São os, é, o chamado OSNAP, tá? O que é o OSNAP? Se a gente digita aqui, ó, OSNAP, OSNP, tá? Só OS. Vai aparecer o símbolo do ímã aqui, ó. Tá vendo? Você clicou nele, ó. O AutoCAD já vai fornecer para você alguns pontos de precisão, que a gente chama de OSNAP, tá? Object Snap, tá? Então, nós temos aqui o Endpoint, que é o final da linha, o Midpoint, que é o meio, o Center, que é o centro do círculo, o Node, que é para o ponto, né? Intersecção, quando tem duas linhas se cruzando, e assim por diante, tá? Então, o que eu faço? Eu deixo tudo habilitado, tá bom? Aqui também, e dou um OK. O ícone do OSNAP, aqui no AutoCAD, ele tá aqui embaixo, pessoal, ó. Aqui na barra de status, tá vendo? Tem um quadradinho, tá vendo aqui? E esse quadradinho aqui, ó, ele tem que estar azul para estar habilitado, tá bom? A tecla de atalho dele é a tecla F3, o teclado, tá? Botão F3, ó. Pode ver que eu tô habilitando e desabilitando, tá bom? Então, eu habilito ele aqui. Se você clicar aqui na setinha do lado, do OSNAP, ó, Você pode filtrar, que nem pelo comando, né? Tá vendo aqui, ó, tem as mesmas opções, tá bom? Se você vir aqui embaixo, clicar, vai aparecer aí, naquela janelinha, Se você tivesse digitado OS, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar o comando line aqui, beleza? E vou pegar aqui a quina da avenaria, tá? Vou jogar aqui para a direita, né? Então, no caso, tem que deixar o orto ligado, né? Eu vou jogar 0.60, tá bom? 0.60, certo? Fiz aqui uma linha, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui, como ela abre tanto para dentro como para fora, Eu vou deixar ela mais ou menos uns 30 graus girada, tá? Então, olha o que eu posso fazer, ó. Eu posso pegar o comando rotate, comando RO, tá bom? Dou um enter. Clica aqui na linha, dou mais um enter. Aí vai perguntar para mim, ó, especifique o ponto base, né? Então, o ponto base é onde gira, tá? E aí, ó, se você desligar o F8, você pode girar no olho, né? Que a gente fala, girar manualmente, tá bom? Só que aqui no meu caso, eu quero definir um ângulo. Eu quero que esse ângulo aqui, ó, em relação ao horizontal, imagina que eu tenho uma linha horizontal aqui, né? E eu quero que esse ângulo tenha 30 graus, tá? Então, o que você pode fazer, ó? Você pode fazer o seguinte, ó, duas formas. Você pode digitar o sinal de menor, tá bom? O sinal de menor no local, quer dizer que você quer digitar um ângulo, tá? Então, eu digito o sinal de menor, que é shift vírgula, né? Shift, segura o botão shift e aperta o vírgula, tá? Deixa pressionado o shift e o botão vírgula. Você vai fazer o botão de menor, dá o enter. Ó, aí o que você vai fazer? É só você digitar o ângulo. Então, no caso aqui, eu vou digitar, por exemplo, 30, tá? Então, no caso aqui, ó, lembrando que no AutoCAD, o ângulo é sempre sentido anti-horário. O que é anti-horário? É de frente pra trás, tá? Assim, ó, é como se você estivesse adiantando o relógio, ó, ó, dessa forma, tá? O AutoCAD, ele entende, não é sentido horário, assim, ó, tá? Da esquerda pra direita, é da direita pra esquerda, tá bom? E o zero no CAD seria as três horas da tarde, tá bom? Então, aqui, ó, aqui seria zero, ó, aqui 90, entendeu? Então, o zero no AutoCAD é sempre o que seria o relógio de três horas da tarde. Então, no caso aqui, ó, eu vou digitar 30, tá? 30. Ó, digitei 30, olha o que aconteceu, ó, tá vendo, ó? Ele fixou um ângulo de 30 graus, tá? Se você achar difícil trabalhar dessa forma, você pode habilitar uma opção do ângulo, tá? A opção do ângulo é esse carinha aqui, ó, é o chamado Polar Tracking, tá? Ó, você clica nessa bolinha aqui, ó, tem um símbolo de ângulo. Tá, ó, olha que legal, ó, clica na setinha do lado, ó, ele te fornece aqui o valor do ângulo e os múltiplos, né? Então, por exemplo, ó, eu quero trabalhar aqui, ó, com 10, 20, 10 em 10 graus, de 15 em 15 graus, olha que legal. Então, eu quero, por exemplo, trabalhar com, é, de 15 em 15, tá? Então, vou fixar aqui, vou apagar essa linha, beleza? Vou apagar essa linha, vou pegar o Line de novo, ó, ó, olha que legal. Tá vendo que ele automaticamente, ó, quando eu posiciono a linha, ó, ele automaticamente já trava, ó, tá vendo? Ó, ele aparece embaixo do cursor, ó, o ângulo, ó, 15 graus, ó, 30 graus, ó lá, 45. Eu acho que essa é a forma mais fácil, tá? É você habilitar aqui o Polar Tracking, que é a tecla F10, tá, pessoal? F10 habilita e desabilita, tá? Então, no caso aqui, eu quero 30 graus, ó, 30 graus, certo? Ó, tá posicionado aqui, no 30 graus, aí eu só digito a distância, né, o comprimento da linha, no caso, 0.6, tá? Ó, prontinho, olha que legal. Aí eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado, eu pego o comando Line, venho aqui, ó, coloco o cursor até achar o ângulo que eu quero, né, no caso aqui, 150, né? Por que 150? É 180 menos 30, né, dá 150, e aí eu digito o comprimento da linha, no caso, 0.6, né, que é a metade da janela, tá? Olha lá, certo? Beleza? E olha que interessante, ó, eu poderia fazer aqui também o Rotate, só que essa, essa face aqui da janela, ela é inversamente, é um espelho dessa daqui de baixo, né? Então, eu posso pegar essa linha, copiar aqui, e essa eu posso copiar aqui, dá na mesma, tá? Então, eu vou pegar o comando Copy, comando Copy aqui, pego essa linha, dou um Enter, clico aqui na extremidade da linha, ó, encaixo até aqui, tá? Comando Esc, dou o comando Copy de novo, clico aqui nessa linha, dou um Enter, aí no caso eu vou pegar aqui nessa extremidade, né, e encaixo aqui, tá? Que legal, tá? Beleza? Ó, no caso aqui, na verdade, eu deixei muito, na verdade, eu fiz muito fechado, né, mas se a gente quiser deixar mais aberto, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode também, não tem problema, vou pegar as linhas aqui, ó, deixar mais aberto, tá? Então, a gente pode, por exemplo, pegar o comando Line, ó, posso, por exemplo, trabalhar com 75 graus, ó, então, eu vou vir aqui, ó, zero, tá vendo? Vai de 15 em 15, ó, 15, ó, 60, ó, 75, ó, vamos trabalhar com 75 graus, ó, tá? Então, no caso aqui, eu só digito o comprimento da janela, no caso, 0.6, tá? É como tá mais aqui, né, tá mais ou menos, só que na verdade ele tá aberto mais que 180, é 90, tá? 90 mais 15, 105, então vamos colocar aqui 105, ó, Line, ó, aqui é 90, né, 90 graus, então aqui, ó, 105, ó, vou manter assim, ó, então 0.6, né, vou pegar o Line aqui, mesma coisa, ó, giro aqui, ó, até 15 graus, ó, aqui dá 75 graus, 0.6, aí eu posso pegar essa linha aqui, ó, copio aqui, né, porque elas são espelhadas, pego essa linha e copio aqui, tá bom? Beleza, vamos fazer agora esse carinha aqui, ó, essa aqui é uma varanda, né, estilo camarão, né, mais ou menos, né, seria a P4, né, então a P4, vamos ver quanto que a P4 tem de comprimento, tá? P4, ela tem 2,40, então vai ser 2,40, vai ser 1,20 pra cada lado, né, então essa porta camarão aqui tem 1,20 e aí como ela é desmembrada em duas folhas, né, vai ter uma articulação aqui, vamos considerar 60, né, 60 mais 60, 1,20, né, com as duas 2,40. Então, o que que eu vou fazer? Ó, agora eu vou fazer diferente, eu vou ensinar um comando novo pra vocês, eu vou fazer essa parte aqui, tá bom? E aí eu vou replicar desse lado aqui, exatamente como tá aqui, como eu vou fazer na primeira, ou seja, eu vou espelhar, tá, o AutoCAD tem um comando chamado Mirror, que ele faz o espelho, tá? Então olha só, eu vou pegar aqui, comando Line, tá bom? Comando Line, vem aqui, ó, mesma coisa, ó, vou deixar nesse sentido de abertura aqui, ó, 105 graus, ó, tá bom? 105, digito 0.6, né, 0.6, e aqui, ó, eu faço a mesma coisa, ó, pode ver que ela tá um pouquinho, né, a porta camarão aqui, ela tá um pouquinho abaixo dos 0 graus, né, um pouquinho pra baixo, então, ó, se ela tá assim, eu vou deixar ela mais ou menos assim, tá? Tá, ó, assim. E aí eu digito 0.60 de novo, tá bom? 0.60. Certo? Tá? Aqui, tá bom? Vou deixar assim. Aí agora, ó, como é que eu faço, ó, pra espelhar, tá bom? Como é que eu faço pra espelhar? Eu vou fazer o seguinte, ó, o espelho, ele só funciona se você pegar no centro do objeto, tá bom? Então, no caso aqui, se a gente pensar, isso daqui é algo simétrico, né, porque eu vou desenhar uma linha auxiliar aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar outra cor, beleza? Outra cor, e vou fazer uma linha auxiliar pegando daqui até aqui, tá? Uma linha auxiliar, beleza? E aí eu vou usar o mirror, né, usando como referência o meio dessa linha, que aí vai encaixar exatamente aqui no final. Então, eu vou dar o comando mirror, tá bom? Comando mirror. Quando você clica no mirror, tá aqui, que é esse botãozinho aqui, embaixo do rotate, ele vai falar assim, ó, selecione os objetos. Então, no caso, eu quero selecionar as duas folhas, né? Dou um enter. Aí aqui que tá o segredo, o pulo do gato. Especifique o primeiro ponto, então, ou seja, é onde você quer girar. Então, o ponto tem que ser no meio, tá, ó, aqui, ó, no meio, ó. Aí, olha que legal, ó, na medida que eu posiciono o mouse, ó, tá vendo? Ele gira, só que ao mesmo tempo ele gira e faz uma cópia, né? Ou seja, eu estou espelhando. Então, ó, eu giro aqui, ó, até encaixar, né? E clico. Aí ele pergunta pra mim, você quer apagar o desenho original? Não, eu quero manter. Pronto, ó, ele já fez o outro lado, né? Então, quando você vê esses plantas de apartamento, de prédio, na verdade, o que o pessoal faz? Desenha um lado e espelha o outro, né? Então, por exemplo, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu pego esse apartamento, certo? Eu sei que não é, tá, mas vamos supor que aqui fosse o hall da... O hall aqui de entrada com elevador, tá? Vamos supor que fosse aqui, ó, tá? Esse vermelho aqui, tá bom? O que você faria, ó, o que o pessoal faz, ó? Seleciona, dá o comando mirror, ó, e gira, tá vendo? Ó, você pode ter aí quantas posições você quiser, tá bom? É um comando muito útil. Beleza, então, vamos voltar aqui. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Alguma dúvida, pessoal? Nem, né, professor, não. Se tiver pergunta, tá? Então, eu vou prosseguir, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Tudo bem. Então, nós estamos aqui, né, com a nossa planta. O que que tá faltando? Vamos fazer agora, ó, aqui, ó, o P1, beleza? O P1 aqui, tá do dormitório. Então, a gente vê aqui na planta quanto o P1 tem? 80. 80. Então, nós vamos aqui para o P1 aqui, tá? O que que eu faço? Uma linha, né, line. E pega aqui de onde a porta vai girar. No caso, aqui, tá? Clico aqui, ó. Verifica se o F8... Aí, se você achar que tá atrapalhando, né, o ângulo, né, o polar tracking, você vem aqui e desabilita, ó, tá? Clica aqui e desabilita, tá? Liga o F8, né, pra desenhar reto. F8 tá ligado. E aí, você faz o quê? Você, você... Quer ver? A forma mais fácil de fazer porta e janela. Eu vou ensinar a forma mais fácil. Nem precisa fazer linha, ó. Olha só como é fácil. Pega o círculo, tá? Pega o círculo. Clica aqui onde a porta vai girar, tá? Ó, vem aqui. E abre o círculo até a outra extremidade onde a porta vai fechar. Só isso. Certo? Pega o comando line. Clica onde a porta vai girar até o quadrante do círculo aqui, que seria às 6 horas da tarde, né? Que é às 18 horas. Clicou. Pronto. Então, pega o comando trim. 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 Um enter, né? Mais um enter. Lembrando que o trim são dois enters. E aí, você vai cortando, ó. Ó, vai cortando da folha pra trás, ó. Ó, clica. Clica aqui. 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 Pronto. A porta tá feita. Tá? Vamos fazer de novo? Vamos fazer aqui, ó. Ela vai entrando pro dormitório dois. Forma mais fácil, ó. Pega o círculo. Clica onde a porta vai abrir. Abre até onde a porta vai fechar. Pega a linha, clica onde a porta gira. E aí, você abre até o limite do círculo. Aqui, no caso, até que seria às 15 horas, né? Aqui, ó. No quadrante. Então, pega o comando trim. Trim. Dois enters. Trim é dois enters. E aí, você vai clicando da folha pra fora. Então, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. Ó. Tá? Poderia fazer de outro jeito? Poderia. Por exemplo, ó. Vou fazer de outra forma. Pega o comando line. Clica aqui onde a porta vai abrir. Aumenta a linha. Digita o comprimento da largura da porta. No comprimento da porta. No caso, 80. 0.8. Certo? 0.8. Aí, você vem aqui no círculo. Pega o círculo aqui. Clica no centro. E aí, você digita a largura da porta. 0.8. Tá? 0.8. Comando trim. Dois enters. Clica aqui na folha da... O círculo pra fora da folha. E vai clicando até cortar. Ó. Pronto. Tá? Poderia fazer de outra forma também. Como eu poderia fazer usando a opção do arco. Tá? Vamos ver se eu me lembro que é a opção do arco. Então, vamos fazer, por exemplo, a P2. Vamos ver quanto tem a P2. P2 tem 90. 90 centímetros. Então, vamos lá. P2. Pega o line. A porta abre aqui, né? Joga pra baixo. 0.9. Tá? Aí, ó. Eu venho aqui no arco. Tá vendo aqui o arco? Vai clicar aqui, ó. Tem algumas opções, tá? Então, ó. Eu não me lembro exatamente qual opção era. Então, eu tenho que usar a opção. Vamos ver. A opção do centro, do fim e do ângulo. Vamos ver se tem alguma coisa assim, ó. Centro. Ó. Vamos ver dessa daqui, ó. Center. O fim e o ângulo. Vamos ver isso aqui, ó. Vou pegar aqui. Ele fala. Ele especifica o centro. Então, onde a porta abre. Certo? Aí, ele especifica assim. Ele especifica o começo do arco. Então, o começo do arco é aqui. Na folha da porta. E aí, ó. Você vai clicar no final. Onde a porta fecha. Não deu certo. Então, tem que tentar outra opção. Pega o arco. Vamos tentar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos tentar essa opção aqui, ó. Centro. Centro. Raio. Vamos ver se tem alguma opção aqui de raio. Ó. Tem essa opção aqui, ó. Começo, fim e raio. Então, vamos lá. Começo é aqui. O fim é aqui. Digita o raio. Então, raio. Ponto nove. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Não deu certo, tá? Então, eu sei que tem uma forma de arco. Com arco. Mas, eu não me lembro. A forma mais fácil que eu gosto de fazer. É que eu mostrei pra vocês, ó. Pega o círculo. Clica aqui no centro onde a porta abre. Ó. Vem até aqui, ó. Pega a linha. Clica onde a porta abre. Vai até o quadrante do círculo. Pega o trim. Fiz enters. E sai cortando. Eu acho a forma mais fácil, tá? Beleza? Então, tá bom. A gente fez aqui a P2. Vamos ver agora a P1 aqui, ó. P1 aqui, ó. Vamos lá. Fazer a P1. P1 tem 90 também. O que você pode fazer, ó. Por exemplo, ó. Coincide, ó. Coincide a P1 aqui, ó. Do quarto. Tá na mesma posição que da cozinha. Tá vendo aqui, ó. P1 do dormitório 2. P1 da cozinha. Então, eu posso pegar. Selecionar o arco. Selecionar a folha da porta. Pegar o comando copy. Aqui em cima, ó. Copy. Clico aqui onde a porta gira. Desligo a F8. E levo até a porta aqui, ó. Tá? Eu clico aqui. Tá? Também. Certo? O que mais? O que tá faltando? Ah, a P1 aqui, ó. Tem uma porta aqui da cozinha aqui, ó. Tá? Então, o que eu posso fazer também, pessoal? Eu posso pegar essa porta aqui, ó. E girar ela, ó. Tá vendo? Fazer uma cópia dela. Posso pegar essa porta aqui. Que é do banheiro. Que é a mesma. Dou o comando copy. Clico aqui, ó. Certo? E encaixo. Até aqui, ó. Encaixo aqui. Aí, o que eu faço? Giro. Pego o comando rotate. R-O. Enter. Seleciono o arco. E a linha. Dou mais um enter. Clico no ponto que eu quero girar aqui, ó. No caso, onde a porta gira. Né? Onde a porta abre. Clico aqui, ó. E olha que legal. Eu, com o F8 ligado, né? Eu giro o mouse até a porta ficar, girar 90 graus. Encaixou. Beleza. Ó. Só que pra isso, só vai funcionar se o F8 estiver ligado. Se o F8 estiver desligado, ó. Ó. Ele vai ficar solto. Tá? Ó. Aí você não consegue fazer. O F8 tem que estar ligado. Porque ele gira de 90 em 90 graus. Tá? Então, deixou o F8 ligado. Posicionou. Clica. Beleza? Então, eu acho que as nossas portas terminaram, né? As nossas portas terminaram. Vamos agora para as janelas. Tá? Então, vamos lá. Janela, muito simples, né? O que a gente faz? A janela, ela tem aqui... É um retângulo com duas linhas no meio. Tá? Então, vamos lá. Você pega o comando REC. Tá? Comando REC. Então, você vai clicar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma janela aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu clico daqui. Abro o retângulo até aqui. Tá? E aqui que eu faço? Eu faço uma linha no meio. Tá? Uma linha no meio. Ó. Pega pelo... Pega pelo meio aqui, ó. Midpoint do retângulo. E desço. Até aqui. Tá? Aí o que você pode fazer? Você pode... Ou manter uma linha. Ou colocar duas linhas. Depende da representação. Tem gente que coloca uma linha. Tem gente que coloca três linhas. Tem gente que coloca só duas. Essa linha quer dizer que é o vidro. Tá? Da janela. Então, no caso aqui, eu vou deixar duas linhas. Então, eu fiz uma linha no meio. Essa aqui é uma linha auxiliar. Eu vou dar o comando OFFSET. OFFSET. Tá bom? E vou jogar três centímetros pra esquerda e três centímetros pra direita. Tá? Então, 0.03. Ó. Acho que é muito, hein? Vou jogar dois centímetros. OFFSET 0.02. Então, eu vou jogar dois centímetros pra esquerda. Dois centímetros pra direita. Tá? E eu pego essa linha aí e apago. Tá? Ó. Tá bom? Beleza? Vamos pro próximo aqui. Vamos fazer aqui a janela entre o dormitório e a lavanderia. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Comando retângulo. Comando REC. REC, tá? Clico aqui. Abro. E venho até aqui. Tá? Comando line. Clico aqui na linha do meio. Venho. E vou até o final aqui, tá? Então, entra. Comando OFFSET. Ó. Digito 0.02, né? Jogo dois centímetros pra cima. E dois centímetros pra baixo. ESC. Deleta essa linha. Ó. Tá? Próximo passo. Vamos ver aqui do banheiro. Vamos fazer aqui a janela do banheiro. Olha que interessante, pessoal. Eu nem tô me preocupando com a medida da janela, né? Por quê? Como eu já cortei o vão certinho, né? Então, eu nem me preocupo, tá? Se eu fiz o vão certinho, eu nem me preocupo com o comprimento da janela. Porque o vão já tá no tamanho certo. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Comando REC. Posso vir aqui. Clico aqui. Abro. Até aqui, ó. Tá? Até aqui. Aí eu pego o comando LINE, né? Faço uma linha auxiliar pegando do meio. Até o outro meio, até o outro lado. Enter. OFFSET. Enter. 0.02, Enter. Clico pra cima. Clico pra baixo. Não, acho que pra sair do comando. Pego essa linha e deleto. Tá? Deleto. Beleza? Ó. Tá bom? O que que tá faltando? Eu acho que terminou, né? Ó. Beleza. Fiz todas as linhas. Bem, vamos fazer aqui, ó. Algumas coisas auxiliares, tá? Então, o que que a gente pode verificar? Se a gente verificar aqui, ó. A gente vê que tem uma linha cinza, né? Na janela. Isso daqui é o que? É o... É soleira, tá? Que a gente chama. É a soleira, tá? Então, eu só vou fazer duas linhas aqui. E depois, na próxima aula, a gente faz o layer, a camada certinho, tá? Então, por enquanto, aqui eu só vou desenhar a soleira. Então, eu vou representar de outra cor. Ó. É, eu vou deixar em vermelho também as janelas, tá bom? As portas, tá? Então, olha que interessante, ó. Existe um comando que é o pincel, né? Lembra do Word lá? Tá vendo? Deixa eu abrir aqui o Word pra vocês. O Word tem o recurso do pincel, né? O pincel de formatação, né? Então, por exemplo. Então, por exemplo. Imagina que você tem aqui. Vou colocar meu nome aqui, ó. Certo? Aí aqui, vamos supor que tá no tamanho grande, né? Aí você tem outro nome, né? Vamos supor que é uma letra diferente. Aí você quer deixar... A aparência da letra com a mesma que tá aqui escrito o meu nome. Então, o que você faz? Você usa o pincel, né? Eu não sei se todo mundo conhece. Você vem aqui, seleciona a origem, né? O texto origem. Clica aqui no pincel de formatação, né? E aí você seleciona o que você quer mudar. Olha que legal. Ele é do Word. O AutoCAD também tem esse recurso, que é o pincel de formatação. Tá? O que é o pincel de formatação no CAD? É o que a gente chama de Match Properties. É esse carinha aqui, ó. Esse botão grandão aqui, ó. Tá vendo? Então, você clica nele. Clica na linha origem que você quer copiar. No caso, eu quero vermelho, né? E aí eu clico, ó. Tá vendo que fica um pincelzinho no cursor? Ó. Aí eu clico, ó. Onde eu quero, ó. Ó. Aí deixa vermelho, tá? O que ele tá fazendo? Ele tá copiando todas as características do objeto. Então, aqui no caso é só cor. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma camada e uma espessura, ele também copiaria, tá? Então, por exemplo, imagina aqui, ó. Vou fazer um círculo aqui só a título de didática. Aqui, ó. Eu tenho um círculo aqui. Eu tenho um retângulo aqui, tá? E eu tenho um triângulo aqui. Tá? Então, o meu círculo, ele é verde. Ele tem uma espessura aqui bem grossa de dois milímetros, tá? E ele tem uma linha diferente, né? Uma linha tracejada. Então, vem aqui. Vou habilitar a espessura, tá? Aí, aqui, o meu vermelho, ele é diferente. O meu triângulo, ele é azul. Ele não é tão grosso. Tá? E o meu vermelho é assim. Então, o que que o comando... E vou criar um layer aqui, tá? Vou criar um layer só pra... Na próxima aula eu explico com mais detalhes. Então, retângulo. Então, por exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó. Layer retângulo. O que o pincel faz, ó. Se eu pegar o pincel, né? E clicar aqui no retângulo, ó. E clicar, por exemplo, no círculo, ó. Olha o que vai acontecer. Ele copia todas as características. O que que são as características? Camada, cor, espessura e tipo de linha. Ele copia essas quatro características. Camada, cor, espessura e tipo de linha. Tá? Layer, espessura, tipo de linha e cor. Ele copia essas quatro características. Tá? O pincel. Então, o pincel você pode usar pelo comando MA. Tá bom? MA é o pincel. MA é Enter. Ó. Você clica. E aí, também é a tecla de atalho, tá? Comando MA. Tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Já mudei aqui, né? Vamos fazer aqui, então, as linhas das soleiras. Então, eu vou fazendo uma linha amarela. Tá bom? Uma linha amarela. Só pra representar aqui. Mais, né? Vamos fazer aqui também. É só o começo ao fim, tá, pessoal? Não tem segredo, tá? Aqui também. Eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Acho que não. Tá? Certo? Então, aqui, ó. O que a gente já fez? A gente já tem o grosso aqui da nossa casa, tá? A gente tem aqui as paredes, as esquadrinhas e os vão recortados. Tá bom? Então, o que era pra eu passar hoje? Era isso, tá? Na próxima aula, a gente vai ver o quê? A gente vai ver camadas. Vai relembrar as camadas que são os leis. A gente vai criar todo o nosso padrão, tá? Alvenaria, corte, blocos, tá? Tudo. E também vamos configurar as espessuras e as cores. E também vamos fazer os textos, tá bom? Vamos reensinar como faz o texto. Então, eu vou deixar o tempo que sobra aí pra vocês desenharem ou quiserem tirar dúvida, quiser alguma ajuda pra instalar o programa, tá bom? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Eu queria saber onde que você habilita pra fazer a espessura? Ah, tá. Tá, peraí. Vamos lá. A espessura é o seguinte, pessoal. A espessura, a gente pode trabalhar com ela de duas formas. Ou você configura a espessura na camada, que eu vou explicar na aula seguinte, ou você especifica isoladamente pra cada objeto, tá? Então, como funciona a espessura? Por exemplo, você tem uma linha aqui. E você tem outra linha aqui. Como é que funciona? Você vai selecionar a linha. Aí aqui em cima, ó, tem o Properties, tá vendo aqui? Do lado do pincelzinho, do pincel de formatação. Do lado, ó, você vai ter aqui a cor, né? Pra você mudar a cor, né? Então, por exemplo, ó... Já vou explicar tudo isso daqui, tá? Pra ficar mais fácil. Então, propriedades, ó. Explicando as propriedades. Então, no AutoCAD aqui, ó, como é que funcionam as propriedades. Você tem as cores, certo? As cores. Então, por exemplo, aqui embaixo, se a gente ver, ó, nós temos aqui Index Color, né? O que quer dizer Index? Index é o principal, né? Índice. Então, no AutoCAD, ó, as cores principais são o vermelho, o amarelo, o green, ó, ele dá até o nome, né? Cyan, que é o azul claro, blue, que é o magenta, e o... Desculpa, blue e o magenta, que seria o rosa, tá? Então, essas cores aqui, ele entende, ó, até a cor, até o white, né? Ele entende. Então, é assim, ó, um, vermelho, dois, amarelo, três, verde, quatro, azul claro, cinco, azul, seis, magenta, sete, branco, tá? E aí, depois, é só por número. Por quê? Se você for ver aqui, ó, cada cor tem um número, tá? Então, AutoCAD, ele entende assim, cada cor tem um número. Então, beleza, aqui a gente tem uma palheta de algumas cores, né? Então, aqui você tem aqui a cor com as matizes, né? Mas, por exemplo, se você quer uma outra cor, tá? O que você faz? Você vem aqui em More Colors, ó, More Colors. Seleciona o objeto, tá? More Colors. Aí, vai abrir aqui, ó, uma janelinha com as cores, tá vendo aqui, ó? Aqui estão as cores principais, ó. Ó, um vermelho, dois amarelo, né? E assim por diante. E aqui em cima, a gente tem as cores intermediárias, tá? Então, por exemplo, ó, tem o laranja, que é a cor 30, É, um verde, um verde aqui, salmão, que é a cor, que é a cor 60, ó. Aqui, no logo do index color, aparece o número da cor. Um azul piscina, ó, cor 142. Aqui, ó, a Sabesp tem um azul específico, ó. O azul da Sabesp é esse azul aqui, ó. O azul 160, esse aqui, ó, 160. É o azul do logotipo da Sabesp, né? Comunicação visual, a gente usa no card da Sabesp, a cor 160. Então, por exemplo, ó, tem várias cores. Então, cada cor tem um número. É, aqui, ó, azulzinho, tá? É, verdinho, tá? Por quê? É, aqui, eu não vou contar, mas aqui tem exatamente 255 cores, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, 30, tá? Ó, que é o laranja. E der um OK, ó, ele vai mudar, certo? Mudou o laranja. Se eu vier aqui no amarelo e vir aqui e colocar, por exemplo, esse verde aqui, aqui, aqui ele muda a cor, tá? Ah, não, professor, eu quero uma cor diferente. Não tem problema. Você vem aqui, vem aqui no More Colors. E aqui, ó, no True Colors, ó, você faz a mistura, né? Tem a matiz. Então, aqui você escolhe o degradê da cor que você quer, né? O degradê da cor que você quer. E aqui você escolhe ou do branco ou do preto absoluto, né? Aqui você escolhe a intensidade da cor. Ah, eu quero, assim, por exemplo, um vermelho tendendo para o laranja aqui, ó, tá? Aqui, ó. Bem clarinho, tá? Aqui, ó, bem clarinho. Então, OK. Beleza, ó, ele muda. Só que quando você personaliza a cor, o AutoCAD, ó, tá vendo, ó, ele dá um número estranho aqui, ó, tá? Ele dá um... Por que tem esse número? Porque ele entende o seguinte, ó, o AutoCAD, ele trabalha com o sistema RGB. O que seria o RGB? Red, Green, Blue. Seria assim, vamos dizer as cores... Vamos dizer que seriam as cores primárias do AutoCAD. Tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter três combinações, né? Vermelho, azul e verde, né? Desculpa, vermelho, verde e azul. E cada cor vai de 0 a 255, certo? Então, se você multiplicar, interessante, ó, se você pegar, você tem 0 a 255, então, cada cor primária tem 256, né? Então, se você pegar 256 vezes 256, você vai ter 65.586 cores, né? Só que se você multiplicar mais uma vez por 256, então, ó, o AutoCAD permite que você trabalhe com mais ou menos 17 milhões e meio de cores, tá? As combinações possíveis, tá bom? Sendo que o branco é o preto absoluto, né? Desculpa, o 0 é branco absoluto e 255 é o preto absoluto. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, aqui você pode trabalhar, é o chamado sistema RGB, que é o red, green e blue, tá? E, por fim, nós temos aqui o color books, que seriam as palhetas de cores, tá? Então, o AutoCAD tem algumas palhetas de cores, ó, tá vendo aqui, ó, Pantone, tá? Aí é mais o pessoal que trabalha com comunicação visual. Eu não conheço muito bem, tá? Ó, Pantone, o Real Classic aqui, ó. Só que é o mesmo esquema, ó, tá vendo? Cada cor sempre vai seguir aqui, ó, o RGB, tá? RGB. Pouca gente sabe disso, mas é bom vocês saberem por isso, tá? O AutoCAD trabalha com três combinações, vermelho, verde e azul. E cada cor, né, cada mistura de cor vai de 0 a 255, né? Ou seja, 256 cores dentro de cada cor primária. Então, se você multiplicar as três, você vai ter lá as 17 milhões de cores possíveis, tá? Então, beleza. Beleza, então, aqui é a cor. Vamos ver agora aqui a espessura. Como é que funciona a espessura? A espessura você vem aqui. A espessura tá aqui, pessoal. Onde tá vendo aqui, ó, é chamada no caso de Line Weight, tá? Line Weight, quer dizer, a espessura que seria a espessura da lapiseira. O AutoCAD, ele só permite, ele é limitado quanto a espessura. Ele permite de zero, ou seja, zero não vai imprimir, vai imprimir, na verdade, 0.01, na verdade, né? Ele aceita até 2.11 milímetros, tá vendo? Ele não aceita mais que isso. Se você quiser aumentar a espessura além de 2 milímetros, você tem que usar um outro recurso, tá? Eu já explico. Então, aqui, ó. Aqui eu escolhi a espessura, tá? Então, por exemplo, 1 milímetro, tá? E aqui, vamos supor, ó, vamos colocar, por exemplo, 2, tá? Vamos falar, beleza, pessoal, mas por que o seu tá aparecendo? É simples, ó. É porque o meu botãozinho do Line Weight, o visual, o que se chama do display, tá configurado aqui, ó. Se vocês vierem aqui no caixa de vocês, aqui embaixo, tem esse botão aqui, ó. É chamado LLine Weight, né, LW, Display, tá? Então, o meu tá on, né? Se eu apertar, ó, clica aqui, vai desabilitar. Olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Ele desligou as espessuras. Então, por mais que estejam configuradas as espessuras, elas não vão aparecer, porque está desligado. Então, você vem aqui e clica e habilita. Ah, professor, o meu não tá aparecendo aqui. Não tem problema. Você vem aqui, ó, no último botão de customização, clica aqui. E olha aqui, olha aqui, ó. Vai ter várias opções. Aí, aqui você procura o Line Weight. Ó, o meu tá habilitado, ó. Line Weight. Se eu tirar, ó, ele sumiu. Então, eu venho aqui e habilito o Line Weight, tá? Aí, é só clicar aqui nessas três linhas. Ele habilita, tá? Esse aqui é a opção de espessura. Mas vamos supor, ah, não, professor, eu quero deixar bem grosso mesmo, né? Bem grosso, assim, mais do que dois milímetros. Então, aí você tem que usar um outro recurso. Qual que é o recurso? Na verdade, é uma gambiarra, né? O que você tem que fazer? Você vai, por exemplo, ter uma linha aqui. Vamos colocar essa linha na cor magenta, na cor rosa. Eu quero deixar essa linha com quatro milímetros. Ou seja, duas vezes mais, né? Então, aqui não permite, né? O dois é o máximo, né? Não permite. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir, selecionar a linha, botão direito, propriedades, próprias. Clico aqui no propriedades. Vai abrir a caixa de propriedades. A gente vai ver, ó, aqui. Line Weight aqui, ó. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Ó, Line Weight. 2.11, né? Ou seja, tá no máximo. Não consigo. O que você faz pra aumentar? Você vem aqui no campo de Geometria, tá? Geometria. Aqui tem a opção Global Widget. Tá vendo aqui, ó? Global Widget, tá? O que é o Global Widget? Aí você escolhe a espessura que você quer manualmente aqui. Por exemplo, vou colocar 5, ó. Olha o que vai acontecer. Olha lá. Olha lá. Até cobriu, né? Já tá vendo? Parece uma achura, uma textura. Mas, na verdade, é a espessura da linha. Então, ah, eu quero colocar 3, por exemplo. 3. Olha lá. Tá vendo? Então, aqui você... É uma forma de você ir trabalhando aqui a espessura, tá bom? É a forma manual, tá? Eu não recomendo dessa forma porque eu acredito que até 2 milímetros dá pra representar muito bem, né? O que você precisa. Mas fica aí a dica, tá? Se você quer mudar a espessura da linha, seleciona a linha, vem aqui no campo de geometria, botão de direita, né? Propriedades. Abre a caixa de propriedades. Seleciona a linha, vem aqui em Global Widget e aí você muda no olho mesmo. Até ficar o tamanho que você queira, tá? Tá bom? Eu não costumo trabalhar aqui. Eu trabalho com a espessura aqui, no Lineweight mesmo, tá? E por último, a gente pergunta também, é a questão do tipo de linha. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu quero deixar Continuum, aqui eu quero deixar tracejada, aqui traço ponto e aqui em Zig Zag. Então, como é que faz? Essa opção aqui, pessoal, é o Line Type, né? Tipo de linha, aqui ó, Line Type. Então, como é que funciona? Você seleciona a linha que você quer, tá certo? Vem aqui, ó, e vem aqui em Outros, Other, Outros, tá? Aí aqui, ó, você vem aqui, ó, você vem aqui em Load, tá vendo aqui, ó, Load, ó, Load. Aí aqui vai habilitar já os tipos de linhas que vêm, vamos dizer assim, de fábrica, né, nativas do AutoCAD. Dá pra você carregar novas linhas, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não, nesse detalhe, tá? Aqui tem as principais. Então, por exemplo, ó, eu vou carregar aqui, por exemplo, ó, traço ponto, ó, aqui, ó. A gente chama de Dot também, né, Dot. Aqui, ó, Dot. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, Divide, ó, traço dois pontos, dou um OK. Beleza, ó, seleciono, dou um OK. Tá? Aí eu seleciono a linha, né, aqui eu quero deixar contínua mesmo, aqui eu quero deixar tracejada. Então, vem aqui, ó, tracejada. Não mudou, tudo bem, já vou explicar por que não mudou. Aí eu seleciono aqui, vamos supor que eu quero deixar aquela traço ponto, né, que é o estilo Divide, ó, já mudou. E a última aqui, vamos colocar um vermelho. E aí eu quero deixar zigue-zague. Então, eu venho aqui, no Lineweight, outro, Load. Acho que tem zigue-zague, se não me engano. Aqui, ó, zigue-zague. Ok. Então, vem aqui, ó, seleciona a linha e põe zigue-zague. Ó, já mudou, tá? Ó, já mudou. Aí você fala, beleza, professor, mas por que a verde não mudou, né? Você colocou traço ponto e a linha não mudou, né? É porque você tem que configurar na linha pra aparecer. Então, é a mesma coisa. Seleciona a linha, botão direito, propriedades, tá? Aí aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse campo aqui, ó, general, né, geral. Line type scale. Tá vendo aqui, pessoal? Line type scale. Ou seja, escala da linha, do tipo da linha. Então, tá 1, né? Aí aqui é meio que no sentimento, é no tentativa e erro. Então, por exemplo, vou colocar 10, ó. Ó, não mudou nada. Então, vou colocar ponto 1. Ó, já mudou. Ó, então aqui eu vou colocar ponto 0,5. Ó, entendeu? Aí você vai... Ponto 0,25. Pronto. Então, é assim que você muda, né? Ah, eu quero mudar essa daqui, ó. Tô achando muito... Muito pequena. Vem aqui e muda, ó. Tá 1. Se você colocar 2, por exemplo, ó, ó, dobrou, né, o tamanho, o comprimento. Se você colocar um comprimento maior que a linha, né, a linha vai ficar contínua, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. O padrão é 1, tá? Não é 1. Só que alguns tipos de linha não aceitam 1. Tem que mudar, tá? Aí, pra fechar aqui, se você quiser acionar os comandos, né, é... Comando col... É col... É colar, né? Comando colar, pra você mudar a cor. Colar. LT, é o line type, ou seja, aquela LT, line type, é a caixinha, pra você mudar o tipo da linha. E LW, você muda a espessura, tá? Na tela. Aqui, ó. Tá. Então, vou apagar aqui. Nosso desenho fica dessa forma. Então, a gente vai salvar a aula, né, vou salvar como. Salvar como, então, aqui é a nossa aula, aula 3, né, aula 3, desenhando esquadrinhas, né, desenhando as esquadrinhas. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Se tem mais alguma pergunta. Pessoal? Pra mim, tá ok, Prô, obrigada. Tá? É, pessoal, tranquilo. Tá? Lembrando, pessoal, vamos voltar aqui no YouTube. Lembrando que as aulas estão todas sempre... O professor sempre tá colocando aqui pra vocês as aulas, tá? Então, ó, eu vou sair aqui. Se vocês entrarem aqui no YouTube. Se vocês digitarem aqui no canal do professor, né, RBKAD. Vem aqui no canal. Todas as aulas eu posto, tá? Então, vocês vêm aqui em playlist, tá? Playlist. Aí, a aula de vocês, o professor criou aqui, ó, uma playlist chamada Cursos, curso RDPI, segundo semestre 2020, tá? Então, aqui vocês clicam aqui, ó, que tem todas as aulas que eu já passei pra vocês, tá? Aqui, ó, aqui do lado já tem, ó, aula 1, né, que foi a inaugural, aula 2, que foi a alvenaria, né, desenhando a alvenaria, aula 3, que foi recortando os vamos, e agora eu vou postar essa aula que é desenhando as portas e janelas, tá? Então, todas as aulas ficam aqui, tá bom? Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer aqui a... vou baixar aqui a lista de presença, tá? Vou fazer a chamada, tá bom? Vou estar encerrando aqui a videochamada, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Me chama no chat aí que eu vou estar disponível até as 11 aqui, tá bom? Beleza? Tudo bem, professor. Tá bom? Então, ah, pessoal, lembrando, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou... o que eu vou avaliar nesse primeiro bimestre, tá? Eu vou avaliar até a próxima aula, tá? Vou fazer o seguinte, na próxima aula eu explico, tá? Na próxima aula eu explico a primeira avaliação pra não confundir vocês, tá? Então, é isso, beleza? A gente continua, então. Eu vou ficar aqui disponível, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vou parar de gravar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.